E eu quero aproveitar para poder falar mais uma coisa, olha só que loucura que estamos passando, hoje o meu amigo Vitor Durham, que é colunista aqui do canal, ele me mandou a seguinte matéria, que eu vou reagir aqui com vocês, tá, e ele mandou aqui para mim uma coisa bem interessante, essa matéria é do dia 5 de abril de 2022, preste atenção no que ele me mandou aqui agora, aí o Vitor botou uma coisa engraçada, ele me mandou essa matéria hoje, por volta das 18 horas, hoje dia 5 né, a gente já virou dia 6 aqui, a gente está de madrugada, mas mandou no dia 5 e ele mandou o seguinte, eu só sei de uma coisa, eu não entendo nada, o mercado de motos é completamente louco pessoal, é louco, mas vamos tentar desvendar essa loucura, Olha só a matéria de hoje, do site jornaldebrasilia.com.br, tá, e a matéria é a seguinte, economia, e a matéria pela redação do Jornal de Brasília, olha só, vendas de motos sobem 76,8% em março, contra março de 2021, diz Fenabrave. Em situação pouco comum, foram vendidas no mês passado mais motos do que carros de passeio, 108,2 mil unidades, olha que loucura, tá doido. As vendas de motos tiveram uma alta expressiva de 76,8% em março, frente ao volume do mesmo mês do ano passado, chegando a 110,1 mil unidades. Na comparação com fevereiro, houve uma alta de 46,8% no mercado de motocicletas novas, informou nessa terça-feira, 5 de março, de abril, desculpa, a Fenabrave, que é a associação que representa as concessionárias. Em situação pouco comum, foram vendidas no mês passado mais motos do que carros de passeio, 108,2 mil unidades, já já eu vou comentar tudo isso aqui. Com a expansão dos serviços de entrega, delivery e a busca dos consumidores por transporte individual financeiramente mais acessível, o primeiro trimestre terminou com o crescimento de 33,7 mil das vendas de motos. No total, 274,8 mil unidades foram vendidas nos três primeiros meses do ano, um desempenho que também reflete na recomposição de oferta do veículo após restrições da pandemia que limitaram a produção das montadoras de motos. Enfim, é o seguinte pessoal, isso aqui não quer dizer que está todo vapor e tudo mais, na realidade ele está comparando esse 76,8% comparando com março de 2021, lembrando que em 2021 a gente estava em março, a gente não estava muito bem, a situação não estava muito boa, principalmente pelas restrições todas que vivíamos. Hoje as restrições são bem menores, inclusive com os estados aí já liberando o uso da máscara, enfim. E lembrando que no mês de fevereiro, e aí ele mostra que aumentou 110,1 mil, não, houve uma alta de 46,8% no mercado de motocicletas novas. Referente ao mês de fevereiro, que foi péssimo, tá gente, o mês de fevereiro foi muito ruim para a indústria de motocicletas, houve uma alta de 46,8%, então assim, ainda assim é uma alta, né, comparado a 2021, março de 2021, houve um aumento aí de 46,8% no mercado de motocicletas novas, e em referência a fevereiro do ano passado, desculpa, fevereiro desse ano, que foi péssimo, ainda assim é bastante significativo, porque você não vê um decréscimo contínuo, você vê uma oscilação, mas sempre você vê aí um aumento no consumo das motocicletas, e realmente aí a gente vê que tem a questão do delivery, mas não foi citado na matéria, um outro fator que na minha opinião é o fator que mais leva as pessoas a consumirem motos, nesse período de 2022, nesse primeiro trimestre, não acredito que seja o delivery que está realmente fazendo com que esse consumo seja ampliado, mas sim o aumento do valor do combustível, né, os combustíveis estão num valor absurdo, muitas e muitas pessoas estão deixando os carros na garagem, ou se desfazendo dos carros, né, para migrar para a motocicleta, ter um carro para muitas pessoas se tornou inviável, então esse aumento, ou essa continuação, aumento referente ao março do ano passado, e aumento referente ao mês de fevereiro, que foi muito ruim, a gente vê que é por causa do aumento do combustível, que teve um pico muito grande no mês de março, né, nós sentimos isso no mês de março, um aumento significativo no valor do combustível, isso gera um certo pânico das pessoas, e as pessoas estão migrando para as motocicletas, tá, pessoas que não eram habilitadas, já tiraram a habilitação e compraram motocicletas, pessoas que eram habilitadas, mas tinham carro e não, e estava lá hibernando, a possibilidade de ter uma moto, reativou e abandonaram os carros porque fica inviável, principalmente para o deslocamento do trabalho, ou até mesmo para outras funções, né, e trabalho, claro que a questão do delivery também é imperativo aí, continua, né, frotistas continuam comprando as motos, isso acaba aí também aumentando bastante a quantidade de motos a serem vendidas, os frotistas têm boa parcela nisso, mas também essa questão, na minha opinião, o que faz o alto consumo das motos no primeiro trimestre de 2022 é a alta dos combustíveis. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube, pessoal, muito obrigado, o nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui, e se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda, e se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!